Hoje é missa de sétimo dia O meu coração que se foi, foi, foi Enterrado como um indigente Nem vou ser presente Pra acender uma vela pro coitado Que te amou Que mancada grande foi tirar você daquele mané De tanto caso, a culpa lavada, a comida na boca, a conta recheada E um anel, Grinalda Zivel Eu abandonei tudo, piseiro por pé, gandaia e furtunce Me tornei um homem fiel Fui enganado, humilhado, suado, barrido e usado Quis te dar o céu Me negou seu mel Meu coração revoltado Pegou uma corda e se enfocou Foi encontrado, parado, jogado no congelador Não sente mais amor, nem batimento Já faz uma semana Hoje é missa de sétimo dia O meu coração que se foi, foi, foi Enterrado como um indigente Nem vou ser presente Pra acender uma vela pro coitado Que te amou Hoje é missa de sétimo dia O meu coração que se foi, foi, foi Enterrado como um indigente Nem vou ser presente Pra acender uma vela pro coitado Que te amou Fidu Minjeca, salva meu coração Deixa com nós, Martinho Guerra Fidu Minjeca tem a solução Abandonei tudo, piseiro por pé, gandaia e furtunce Me tornei um homem fiel Fui enganado, humilhado, suado, farrido e ousado Quis te dar o céu Me negou seu mel Meu coração revoltado Pegou uma corda e se enfocou Foi encontrado, parado, jogado no congelador Não sente mais amor, nem batimentos Já faz uma semana Hoje é missa de sétimo dia Do meu coração que se foi, foi Enterrado como um indigente Nem vou ser presente Pra acender uma vela pro coitado Que te amou Hoje é missa de sétimo dia Do meu coração que se foi, foi Enterrado como um indigente Nem vou ser presente Pra acender uma vela pro coitado Que te amou Hoje é missa de sétimo dia Do meu coração que se foi, foi Enterrado como um indigente Nem vou ser presente Pra acender uma vela pro coitado Que te amou